Música Dor transformada em revolta, indignação O seu irmão dela, olha pra mim, o seu irmão dela, olha pra mim Não, não vou olhar Que bíblia que você conhece? Que palavra é essa que você conhece? O que que justifica a morte dela? A voz de uma filha, uma irmã, uma mãe, calada pela violência e sem chances de se defender Amor ou ódio? Posse, domínio, egoísmo? Como definir esse sentimento que permite a alguém matar a pessoa que um dia amou? Entra aquela coisa, eu amo, mas eu tenho uma possessividade dentro de mim junto Então isso vai acompanhando Agora eu amo e eu consigo controlar o meu ciúmes, consigo controlar esse sentimento de posse Então, como eu falei, é muito particular a cada um Agora, esse amor, ele pode matar? Infelizmente, alguns amores matam Porque a gente tem aquela ideia que o amor, ele é sempre lindo Mas pra algumas pessoas o amor é nocivo A dor da perda da filha mais velha ganhou proporções gigantescas Depois que dona Franquelina soube da principal suspeita da polícia A bancária, Sibeli de Paula Silveira, de 31 anos, não foi vítima de latrocínio Mas o marido teria mandado matar a mulher Ele disse que combinou com o Eduardo Que o Eduardo deixaria que ela fosse um pouco na frente Eles ficariam em cima de uma passarela E tacariam algumas pedras ali na ciclista Forçando a pará-la E de fato, eles tacaram algumas pedras E não conseguiram acertar a ciclista Mas ela se assustou E eles desceram E o Pedro Henrique já chegou e foi atirando Não houve nenhuma tentativa de roubar a bicicleta Sibeli foi assassinada com um tiro na cabeça Enquanto pedalava na BR-060 com o marido e um amigo Menores de idade anunciaram o assalto e um deles atirou Por vários meses, a família acreditou nessa versão Até que laudos do IML apontaram marcas de espancamento anteriores à morte Não entendo, é a maldade Como que a pessoa planeja uma coisa no coração assim Junto com a gente, convivendo com a gente Até no momento que saíram para fazer o pedal Estávamos tomando café juntos Aqui, sentado na mesa, na minha cozinha Foi quando a suspeita se virou contra o marido E a realidade de uma convivência marcada por agressões Veio à tona para a família O mais dolorido hoje para a mãe da Sibeli É nunca ter percebido que algo ia mal entre o casal Mesmo morando tão perto Durante os oito anos de casamento, Sibeli e Eduardo moraram aqui nesta casa A mãe dela e a irmã moravam bem ali ao lado E durante esse tempo, Sibeli sempre tentou esconder da família Que tinha qualquer tipo de problema conjugal Dona Franquelina chega a dizer que gostava tanto do genro Que costumava defender Eduardo E dá razão a ele nas poucas vezes em que viu o casal se desentender Várias vezes quando eu falava com ela Eu até o defendia Por quê? Porque para mim ele era a melhor pessoa Mas ela olhava para mim e falava Mãe, ele não é a pessoa que eu só era feliz Situações assim são comuns A mulher agredida tem medo Sente vergonha E esconde o problema A decisão de acabar com o relacionamento aumenta a violência E o resultado pode ser trágico Gisele Evangelista, de 38 anos, foi encontrada morta dentro do apartamento do namorado José Carlos Oliveira Júnior, de 37 anos Eles estavam juntos há um ano e meio O relacionamento parecia não ter problemas Mas, segundo vizinhos, o casal discutia com frequência Câmeras de segurança mostram a última movimentação do casal pouco antes do crime José Carlos passa pelo saguão do prédio com uma sacola nas mãos Gisele chega, senta numa poltrona e dá uma olhada no celular O namorado passa de novo e vai para o apartamento Ela vai atrás Duas horas depois, já com outra roupa, José Carlos sai Na manhã seguinte, ela foi encontrada morta por parentes Ela estava muito tristonha E eu percebia que não estava bem Eu, desde o início E mãe, não é à toa que quando a gente O nome chama dar à luz A gente continua dando à luz para os nossos filhos Então, quando uma mãe fala Meu filho, isso não vale a pena Escuta o conselho de mãe Porque desde que nós temos a graça de conceber um filho Essa luz continua para sempre, iluminar os filhos E a minha filha não me ouviu E não precisava ter chegado a esse ponto Em Trindade, Ione Glória da Cunha Novaes, de 22 anos, foi morta a tiros O principal suspeito é o ex-namorado Marcos Alexandre Moraes de Assis, de 31 anos Ele foi morto minutos depois de assassinar Ione Ione e Marcos namoraram por três meses A família diz que o relacionamento sempre foi conturbado por causa dos ciúmes dele Ele vidrou na minha irmã igual um demônio, igual um louco Um louco mesmo Ele queria o relacionamento com ela, ela nunca quis Nunca quis E aí resolveu dar a chance para ele Ele falava umas mentiras para ela Ela descobria, terminava com ele E aí, por fim, ela não gostava Não gostava dele, que ela já me falou várias vezes Se não gostava, ia terminar A Ilsa Regina, de 40 anos, foi encontrada morta em uma mata na região de Aragoiana No fim do ano passado Alexandre de Souza Silva, de 47 anos Com quem ela teve um relacionamento Confessou o crime E culpou a vítima Disse que matou a Ilsa porque estava sendo perseguido por ela Como ela sabia que eu tinha saído semiaberto e que eu estava foragido Ela vivia o tempo todo me perseguindo Vivia me entregando para a polícia E o tempo todo ela falava que era uma ex-mulher minha E eu ficava na dúvida E eu nunca tinha feito nada durante esse tempo todo Durante esses dois anos, três anos aí atrás Eu ficava no meu canto, quieto Assassinos culpam as vítimas A gente já estava chegando no consenso de terminar Ela tinha muita crise de ciúme Ciúme do nada Ciúme do meu trabalho, que eu trabalho com celular Eu não podia pegar no meu celular para trabalhar Que ela desconfiava Eu não poderia ter grupo de WhatsApp Eu não poderia ter grupo de família Grupo de prédio Eu não poderia emprestar nem a garagem para algum vizinho que pedia Que era de praxe Tudo gerava uma briga O psicólogo jurídico diz que esse comportamento faz parte de uma cultura machista absurda Que é repassada de geração em geração Tudo começa lá na educação Nós estamos num Brasil, numa cultura machista Onde nós estamos falando que o homem tem mais poder Porque ele tem mais força física Ele pode mais Eu acho que isso tem que ser mudado Como é que a gente vai mudar isso? É lá na escola, é lá em casa É nessas comunidades Nessa geração é exatamente para a gente conseguir fazer essa alteração de pensamento Porque não é porque eu tenho força física Que eu posso exercer essa força física contra alguém E porque tantas mulheres, por mais instruídas e independentes que sejam Não conseguem se afastar dos agressores Nós temos percebido mulheres adoecidas Ela sabe que ela está até correndo risco de vida Mas ela não consegue sair daquele lugar Porque aquele lugar já está tão impregnado E às vezes ela vai buscar ajuda em casa Ou às vezes fora, com algum líder religioso E nem sempre ela tem um respaldo dessa... Vamos sair desse lugar A violência que acaba em morte Quase sempre começa com agressões verbais e psicológicas Situação que a mulher muitas vezes tenta esconder da família E o medo de denunciar o agressor Leva ao desfecho trágico